Já que desmai a nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vem à tona Eu aceito o seu, não Traição não tem Uma hora as coisas vem à tona Eu respeito o seu, não Traição não tem perdão Foco, pode Muito obrigada mais uma vez Gente, vocês são foda, viu? Pelo amor de Deus A luz amarela do quarto em que a gente dormiu por dois anos A luz dos dias e fez ele lembrar que eu sabia de fato que era ser feliz Deslize ou vontade própria Eu tranquei a porta E abri a janela, porrei Pra bem longe da felicidade E aí que eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Ei, rei, admito que foi minha culpa, já sabe minha opinião E aí que eu caí E aí que eu caí